Olá galera, tudo bem por aí? Que tal ficar ainda melhor? Então carrega as energias e vem comigo pra mais uma aventura que está começando com a majestade ouça pintada. A onça pintada, também chamada de jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, depois do chigre e dos leões. Trata-se de um animal predador que está no topo da cadeia alimentar carnívoro e pertence à ordem carnívora e à família Felidae. Seu nome científico é Pantera onca. A onça pintada possui uma função ecológica muito importante, visto ser um predador que auxilia no equilíbrio das populações de outros animais, de outras presas. Infelizmente, a onça pintada é um dos animais que está na lista dos mais ameaçados de extinção. As onças pintadas vivem geralmente em densas florestas. Estão espalhadas na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Em seus habitats naturais, elas vivem cerca de 15 anos. Se criadas em cativeiro, a expectativa de vida pode aumentar aproximadamente 10 anos. As onças pintadas, como todos os felinos, são animais noturnos, ou seja, elas caçam durante a noite. Portanto, dormem durante o dia, perto dos rios ou nas árvores. Vale citar que são ótimas nadadoras e durante muito tempo ficam na água. É muito comum elas se lamberem para limparem seus pelos. Curioso notar que uns lambem os outros. Quando maiores, as onças pintadas são animais solitários, o que as difere dos leões. São animais territorialistas, demarcando seu território com urina, excrementos e marcas de garras, sobretudo nas árvores. As onças pintadas possuem dentes fortes e afiados para triturarem seus alimentos crus, além de mandíbulas alongadas e muito fortes. Sua mordida é considerada uma das mais fortes do reino animal. Atacam geralmente a cabeça e o pescoço do animal, que pode morrer na hora por lesões cerebrais, ou sufocamento, visto a força e a eficácia de sua dentada. É um animal quadrúpede, sendo que sua estrutura corporal é adaptada para dar grandes saltos, facilitando a caça de suas presas. Geralmente os machos são maiores que as fêmeas. Outro fator decisivo para caçar é a velocidade desses animais. Elas se escondem e se aproximam silenciosamente para atacar as presas. Possui quatro espécies de dedos nas patas traseiras e cinco nas patas dianteiras. Suas garras são grandes, afiadas e retráteis, o que lhes permite agarrar suas presas com maior precisão. As onças pintadas, como a maioria dos animais carnívoros, possuem audição e olfato bem desenvolvidos. Elas possuem uma excelente visão noturna, o que lhes permite caçar e se proteger de outros animais durante a noite. Quanto a sua aparência, ela apresenta diversas pintas, chamadas de rosetas, no rosto e no corpo todo. A onça pintada é um animal carnívoro e portanto se alimenta predominantemente da carne de outros animais menores ou menos ágeis que ela. Por exemplo, veados, capivaras, macacos, antas, tatus, tamanduás, jacarés, cobras, peixes, porco selvagem e diversas aves. Normalmente elas caçam animais de pequeno e médio porte. São consideradas oportunistas, visto que caçam qualquer presa que esteja disponível. Curioso notar que algumas espécies de onças são onívoras, ou seja, comem, além de carne, frutos, raízes, sementes e insetos. Uma onça pintada pode pesar entre 55 quilos e 135 quilos. Esse fator vai depender do habitat do animal. No Brasil, as onças pintadas do Pantanal são maiores e mais pesadas que as da Amazônia, por exemplo. A onça pintada, ela apresenta uma altura muito variável, entre 68 centímetro e 76 centímetro. Fora sua cauda, que pode chegar a medir entre 45 centímetro a 65 centímetro. Os machos das onças pintadas são maiores que as fêmeas. Eles possuem um comprimento entre 1,4 a 1,8 metros, enquanto as fêmeas de 1,5 a 1,7 metros. Então, crianças, agora, nesse momento, vocês deverão anotar no caderno todas as informações que vocês descobriram sobre a onça pintada. Essas informações poderão ser usadas na ficha técnica, ok? Planejem a escrita do texto e produzam a ficha técnica da onça pintada. Selecionem as curiosidades que sejam mais interessantes e que despertem o interesse de quem vai ler. Lembrem-se de indicar também a fonte. Revisem o texto, passem a limpo e publiquem no varal de curiosidade. E não esqueçam de compartilhar no nosso grupo de WhatsApp. Que alegria! Que maravilha conhecer a majestosa onça pintada. Vocês gostaram de conhecer esse animal lindo da Mata Atlântica? Eu amei! Adorei! Meus amores, por hoje acabou. Mas preparem-se, porque amanhã tem mais aventuras e descobertas sobre mais um animal da Mata Atlântica. Tchau, tchau, meus amores. Beijos, beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.